Julgue-se o homem a si mesmo, e então coma do cálice e coma do pão. Porque aquele que é julgado por si mesmo, não será julgado por outras pessoas pelo Senhor. Então, a Bíblia é bem clara quando ela mostra que é possível e até necessário que a pessoa faça um auto-julgamento, uma auto-análise. Geralmente estamos sempre fazendo auto-análise das outras pessoas. E estamos sempre como juízes dos outros e advogados de si mesmo. Ou seja, eu presto e todo mundo não presta. Mas a Bíblia nos mostra um caminho diferente. A Bíblia nos mostra um caminho que você deve seguir fazendo uma auto-análise de si mesmo. Para depois ter comunhão com Deus. É claro na Bíblia, julgue-se o homem a si mesmo. Nós não temos esse costume, temos essa capacidade. Mas não temos esse costume de nos policiar a nós mesmos. Mas, aqueles que têm esse costume, eles se dão melhor na vida. Ou seja, aquela pessoa que consegue fazer uma auto-análise de si mesmo, então essa pessoa acaba melhorando a sua vida. Consegue melhorar o seu desempenho, o seu viver, a sua vida. Porque quando a gente faz uma auto-análise, nós melhoramos, melhoramos bastante a nossa vida. Então julgue-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Vamos beber uma aguinha, bora? Vamos beber uma aguinha? Delícia! Vamos tomar uma aguinha, Jaqueline? De Portugal. Deus te abençoe. Agora vamos tomar um cafezinho. Ai, café delícia. Café delicioso. Obrigado, meu amor. Deus te abençoe, amor. Deus te abençoe, te guarde e te ilumine sempre. Em nome do Senhor Jesus. Aqui também. Então devemos fazer uma análise nossa mesmo, própria. Será que estamos realmente como deveríamos estar ou podemos melhorar? Como diz Chiquinho, melhorar. Podemos melhorar? Podemos ver se encontra em nós algum defeito para corrigir? As pessoas que ficam procurando defeito nos outros e apontando e apontando e apontando, elas sempre serão derrotadas. Elas sempre serão derrotadas. Por quê? Porque o defeito é dos outros. E vai ter sempre alguém prejudicando ela. Eu sei que existem muitas coisas e nós somos prejudicados. Mas, às vezes, os nossos maiores prejudicadores somos nós mesmos. Nossos instintos, a nossa educação, a nossa... A questão da vida, que nós aprendemos a ter. Então pode olhar. Tire a conclusão por você mesmo. Você que está do outro lado aí. Procure uma pessoa... Eu sei que tem gente que é vítima, tá, gente? Agora nós temos que saber separar. Tem gente que realmente é vítima de gente muito ruim. Mas procure, entre aquelas pessoas que você conhece, uma pessoa ou duas ou três que vive em acusar as demais pessoas. Que vive em procurar defeito nas demais pessoas. Agora veja a qualidade de vida desta pessoa. E veja o instinto, a natureza dela. Então, preste atenção para você ver e fazer sua análise de si mesmo. Se você encontrar... É claro que você vai encontrar muita gente assim. E agora olha para a vida desta pessoa. Para você ver a bagunça. Ela não procura saída. Ela procura... Ela procura defeito nos outros. E isso é horrível. Porque se nós procuramos defeitos, em quem quer que seja? Nós encontramos. Só não vamos encontrar defeitos em Jesus. Até porque... Alguns até encontraram defeito em Jesus. Sim, os fariseus encontraram os defeitos em Jesus. Eles falaram que Jesus era filho do capeta. Que Jesus era do diabo. Que Jesus fazia milagres através de Belcebu. Olha! Que até em Jesus encontraram defeito. Então, quem procura, encontra, né? Hã? Quem procura, encontra. Então, você deve ter bastante cuidado de não ter esse procedimento. Porque se você tiver esse procedimento, Você vai parar no tempo e no espaço. Ah, fulano é ruim, ciclano não presta. Fulano é ruim, ciclano não presta. Fulano é ruim, ciclano não presta. E tem até aqueles que a pessoa presta. E a pessoa faz de tudo. Mas para ele não presta. Porque para quem não presta, ninguém presta. Oxi! Que ditada é essa, hein? A Bíblia não diz? Para os imundos, tudo é imundo. Para os sujos, tudo é sujo. Porque às vezes a pessoa julga conforme a sua nai, nai, nai o que? Natureza. Hã? Então, a Bíblia nos manda, né? Analise você mesmo. Assim, faça uma autoanálise de você mesmo. Isso, quando a Bíblia fala, você é nós. A começar de mim, a começar de você. Procure, assim, tirar as pedras que todos nós temos, procurar corrigir, limpar aquilo que está sujo, varrer a sujeira da nossa vida, mudar o comportamento e perceba com seus olhos, com os olhos da sua cara, aquelas outras pessoas que têm o costume de ficar como um juiz. Fulano, não preste, se clando, não preste, se clando, é horrível, se clando, se clando, se clando, se clando. Agora, dá uma olhada, que quando você aponta um dedo, tem três apontando para você e um apontando para Deus. Você aponta o dedo para alguém, ó. Pá! Olha o dedão, ó. Pá! Olha o dedão, ó. Pá! Três apontando para você Três energias apontando para você Mesmo para a sua cara E um para Deus Então Realmente tem muita gente ruim E muita gente que prejudica mesmo Mas também Tem muita gente Que vive como juiz nesse mundo E O juízo É muito severo Lembre-se que Devemos ter cuidado nos nossos juízos Porque com o juízo Que julgardes Serei julgado a vós Eu me lembro até de uma De uma jovem Uma menina Que nunca conseguia namorado Aí começamos a orar Para quebrar as maldições Dessa jovem Fazer todo tipo de ritual Criar cachorro, criar gato Ajudar o menor abandonado Tudo em prol de quebrar a maldição Para ela Arrumar alguém Mas analisando a vida Conversando Com ela mesmo Antes Ela tinha Abandonado muitos namoros E Ela foi muito severa Com os namorados dela Ou seja Ela não deixava passar nada Então Ela Estava colhendo O juízo Que tinha plantado Lascou E então Percebi Que ela Estava colhendo A lei da semeadura Do retorno Então Temos que entrar Com outro ritual Para quebrar Esse retorno mal Porque o retorno mal Pode ser quebrado O objetivo não é quebrar O objetivo não é Parar o círculo vicioso Do mal Porque se Não for parar O círculo vicioso Do mal Então o mal Vai sempre se repetir Se repetir Se repetir Se repetir Até o ponto Que a gente não vai Sobreviver Vai ficar sempre Tendo o mal E colhendo o mal E fazendo o mal E colhendo o mal E fazendo o mal Tem que ter alguma coisa Para parar isso Então Análise própria Quem pode fazer Uma análise própria De você É você mesmo Porque as pessoas Que estão de fora Elas sempre vão ter Uma visão diferente De sua Diferente para mais Ou para menos Nunca Aquela visão Que uma pessoa de fora Vai ter de você Será A mais correta Até porque Né Quem sabe A sua vida É você Então temos que Fazer uma autoanálise Da gente Isso aí É uma questão Que a Bíblia mostra Que as religiões mostram Os talai-lamas mostram O autoconhecimento O cara diz Ah, esse negócio De autoconhecimento É do cão É do diabo É do cão É do cão É do cão É do cão Sabe por quê? Porque ele não quer se conhecer Ele quer falar mal dos outros Ele quer apontar O erro dos outros Ele quer apontar O pum dos outros E esquece da cagada Que ele faz Na vida toda Então Para nós melhorarmos De verdade Assim Na sinceridade Temos que fazer Uma autoanálise Nos conhecer E nos conhecer É Conhecer os nossos defeitos E as nossas qualidades Quem verdadeiramente somos Né Porque quem te ama Vai te pintar de santo E quem te odeia Até de graça Vai te pintar de monstro E tem pessoas Que adoram pintar os outros De monstro Tem pessoas Que procuram monstros Para juntar o seu panteão De monstros Tudo é monstro Namorado é monstro Mãe é mãe é monstro Pai é monstro Esposa é monstro Mulher é monstro Filho é monstro Tudo é monstro Monstro, 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 monstro E ele Não Eu sou o tadinho Da história Ah Então Esse comportamento É o que a bíblia mostra Fazer uma autoanálise De si mesmo Um autoconhecimento De si mesmo Para melhorar A ordem é Melhorar Não é você fazer uma autoanálise Para entrar em depressão Uma autoanálise Para ter uma Uma É Uma Visão muito baixa De si mesmo Não Você vai encontrar uma pessoa Que é um humano Né Somos humanos Como diz a música do padre Humanos Só quem é divino São os hipócritas Eles são divinos Já nasceram certo E iriam morrer certo Mas Todos nós humanos Somos falíveis Então Qual é As fraquezas Qual é As fortalezas Qual é As qualidades Para melhorar Qual é Os defeitos Para diminuir Por isso que a bíblia De julgo Que se o homem É uma autoanálise Os meus medos São reais Ou os meus medos São fictícios Será que eu estou Corrigindo Andando certo Comigo mesmo Então Uma autoanálise É muito importante Né Temos que conhecer O senhor Sim Mas temos que conhecer Nós mesmos Para sabermos O que verdadeiramente Somos E para melhorar As qualidades E administrar Os defeitos Porque parabéns Defeitos Todo mundo tem Está na bíblia Né Não há nenhum justo Sequer Que fazendo o bem Não erre Então você sempre Vai errar Todo mundo Erra amor Todo mundo Vai errar Agora Com a autoanálise Você vai melhorar O seu desempenho Porque você vai saber Aonde é Mais ou menos A sua parte boa Aonde é A sua parte fraca Aonde é A parte que é Mais ou menos E aí vamos Corrigir Corrigir Né É como Um engenheiro Faz uma análise De um prédio O prédio trincou Então tem que saber Esse prédio Tem risco de desabamento Por que ele trincou Qual foi a viga Que desceu Aonde é Que a viga desceu Vamos fazer Uma outra viga Escorando a viga Que desceu Então A parte mais fraca Desse prédio É ali A parte mais forte É acolá Então estudando Podemos agir E Corrigir O que foi Feito de errado Ok Então É bom fazer Uma autoanálise A autoanálise Você faz Meditando Você não faz Autoanálise Pelo que sua mãe Diz Pelo que seu pai Diz Porque Depende da mãe Né Se você for fazer Uma autoanálise Pela uma mãe boa Você é maravilhoso Lindo Gostoso Todo poderoso Porque a mãe Enche o saco Enche a bola da gente Né Se você for fazer Uma análise Pela mãe ruim Você está lascado Você tem que fazer Uma análise Por Deus E pela Bíblia E por você mesmo O que é que eu posso Melhorar em mim mesmo Será que eu sou Tão, tão Tão, tão Eu sou tão, tão Tão bom Que não há nada Para melhorar em mim Ih Maria O cara é gostoso mesmo É Então Não há nada Tão bom Que não precise Ser corrigido Que não precise Ser melhorado Essa Esse é o verdadeiro papel Da autoanálise Tá bom Então Essa autoanálise É muito importante Analise o homem A si mesmo Analise Então nós temos Essa capacidade Hum 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 É Hum É Hum Ah É Hum É Hum E aí vamos lidar Com nós mesmos Que é uma coisa Muito difícil Mas Deus dá sabedoria Tá